Camisas de times e seleções por apenas R$ 129,90 é na Mineiro das Camisas. Preço baixo, qualidade alta. Link no primeiro comentário. Fala aí, meus consagrados, meus viciados em FIFA. Tá começando aqui mais um episódio de Cruzeiro no Topo, o segundo aí desde que a série recomeçou. E vocês podem perceber que a gente tá com um time um pouco diferente aqui, cara. Tem nomes que vocês não viram no primeiro episódio, mas porque aconteceu um negócio um pouco chato, mas que eu gostei. Porque eu acabei descobrindo novas coisas aqui do mod, do FIFA Mania, que eu pude alterar e deixar mais realista. Primeiro, o que aconteceu é que o FIFA atualizou. E quando o FIFA atualiza, normalmente, né, tipo, se você atualiza o jogo e aí se atualiza, você perde o seu save. No caso, você perde tudo que você tinha salvado aí no jogo. E aí, eu não sabia, né, que se tinha como colocar a opção pra não atualizar e continuar com o save e perdi tudo. Só que depois que eu descobri isso, eu também descobri que eu poderia fazer novas coisas aqui, como, por exemplo, abaixar o orçamento de transferência. Então, eu deixei o nosso orçamento aqui bem realista, cara. A gente tá com um milhão aqui só de orçamento. Você pode pensar, pô, Pedro, mas isso aí é fácil, né, cara? Mas agora vai ver as vendas que você fez lá. Então, gente, é que, assim, eu já vendi uma galera aqui, ó. Sai vendendo todo mundo e só depois que eu vendi praticamente todo mundo, eu cheguei aqui e mudei o nosso orçamento pra um milhão. Então, vai ficar muito mais realista. Antes tava, pô, 60 milhões, mas agora tá tudo certo. E, cara, sim, a gente tem nomes aqui que estão atualizados agora, né, como Neto Moura, Luvanor. Tinha aqui também o Rodolfo, mas ele foi vendido. O Edu foi vendido. Uma galera foi vendida. Tem o Léo Paes também. Tem o Mitkov, que, se eu não me engano, ele não tava, né, no primeiro episódio. Então, agora tem também. E jogadores como o Vitor Roque, por exemplo, né, que não estão mais no Cruzeiro, aqui no jogo também. Seguindo essa risca, não tá jogando mais aqui com a gente. Já foi pro Atlético Paranaense. Então, eu vou fazer algumas mudanças aqui pra deixar o time certinho, né, levando em conta os desfocos que a gente tem agora. O Vagninho vai ser o titular. O Luva, né, o nosso queridíssimo Luva de Cruzeiro. Também, né, agora vai ser o nosso titular. Enquanto não chega a proposta por ele, que eu acho difícil, porque, ó, jogadores que tem mais de 70 de overall, com certeza eles vão sair. Então, esse Zekiel aqui, cara, aqui, não faz sentido o jogador da base do Cruzeiro ter 72 de overall. Deveria ter no máximo aí, né, 50, 55. E tá com 72, ele também, logo, logo vai sair. Então, eu não vou nem tirar ele do gol, porque eu sei que ele vai sair. Mas eu vou tirar ele do gol, né, eu vou tirar ele do gol. Colocou o Brasão, vai, Brasão, acho que pode ser melhor também. Vitor Lec vai ser o substituto do Edu, né, porque não tem outro atacante aqui no time, além dele, né, tem o... Na real, vamos ver o Luvanor. É, acho que o Luvanor é um pouco mais alto, né, pra ser centroavante, ó. Ah, não, Vitor Lec é o maior, né. É, eu vou colocar o Luvanor, porque o Luvanor é melhor, né, que de overal. Então, ele eu coloco aqui no ataque, né, pra comandar o nosso ataque. E... Vitor Lec vai pra ponta, mas acho que ele também, não sei não, viu. Dependendo aí, ó. João Paulo também é melhor. Então, e pode jogar de ponta, né. Então, João Paulo vai pra ponta direita. Na real, não, cara, ó. Olha o Leonardo Paes. Tem 72, né, então. Vou aproveitar aqui, que tem um overal bom. Mas, provavelmente, ele também vai ser um dos que vão sair futuramente, né, então. E aqui nas pontas, cara, no jogo, esse Kaique, que ela traz esquerda, ele pode jogar de meia direita, né. Então, acho que é um bug com certeza, mas eu vou utilizar desse bug, né. Vou colocar ele aqui pra ser o nosso meia direita no banco de reservas. E o Daniel Júnior vai ser o nosso ponta esquerda reserva. Bom, aí fica assim, né. O Brasão no gol, Oliveira e o Everton. Rafael Santos na lateral esquerda, Giovanni na direita. Pedro Castro, comandando o meio campo ali junto com o William Oliveira. Canezinho, nosso meio um pouco mais avançado. Nas pontas, Vagninho, Leonardo Paes. E comandando o ataque, Louvanor. Louva-Deus, eu ia falar, né. É, é, é complicado, viu. Vagninho foi vendido. Eu tinha aceito uma proposta por ele, não lembrava. E pagaram a multa do Gabriel Brasão. E chegou uma proposta aqui pelo Matheus Neres, mas o Neres é reserva, né. Então, não tem muito o que fazer. Bom, vamos aqui, então, quanto ao bom esporte. E só pra, né, mostrar pra vocês a nossa situação aqui no campeonato. A gente, eu simulei aqui os primeiros jogos, né. Não fiquei jogando. E, ó, a gente tá na sexta colocação, faltando dois jogos. Um ponto aí, né, atrás da Tombense. Do Tombense, aliás. Que é o primeiro time do G4. E olha o Vagninho, cara. Que foi vendido pro Paysandu por 10 milhões. Mas, bom, só pra mudar aqui, né, o Brasão vai sair. Então, eu já vou colocar o Denis no lugar dele. E a gente vai aqui contra o Boa Esporte. Quatro minutos, lendário, simbora. Orra, Deus. A situação tá feia aqui, viu. Lascou. Proposta pelo Canezinho, velho. Querendo ou não, o Canezinho era um dos nossos melhores jogadores. E, cara, eu botei aqui pra mostrar em reais, né, as transferências. E, pelo amor de Deus, olha isso. 500 milhões de reais. E, cara, a gente teve aqui simplesmente um monte de transferência que não deu certo, velho. Olha isso. O Everton deu certo porque eles não chegaram a um acordo. O Adriano também ia sair e não deu certo porque não chegaram a um acordo. O Rômulo também. Pedro Castro. O Brasão também não foi. O Matheus Neres também não foi porque não deu certo o acordo. Nem o João Paulo. O Canezinho também. Nossa, obrigado, meu Deus. O combinado era, na primeira janela de transferência, a gente não vai poder contratar ninguém e vai aceitar todas as propostas. Então, agora que passou essa primeira janela de transferência, a gente pode recusar as propostas. Vamos mudar aqui e botar esse Zequiel no gol porque, pelo amor de Deus, o Denevis foi horrível naquele primeiro jogo. Porque, assim, eu sei que é bug, né, gente, mas eu tenho que colocar os melhores, né, cara? Não tem essa, ah, eu sei que é bug, então vamos me aproveitar. Não, porque é, pô, é do jogo, né, cara? E por falar em melhores, cara, esse Daniel Junior aqui, ele tá um pouco estranho, né? Vamos te deixar estiloso, ó, botar uma chuteira, quer ver? Ó, botar uma chuteira estilosa no moleque, ó, pronto, ó, sai louco. Vou aproveitar que a gente descobriu que dá pra mudar os jogadores. Agora sim é a luva de cruzeiro. Pô, também aqui agora a gente tem os primeiros jogadores que chegam pra base, né, que os olheiros deram uma olhadinha, mudou pra gente, ó. Depois de dar uma olhadinha aqui nos jogadores que eu acho que vão ser úteis e os que não vão ser, esses dois aqui, o Jesus e o Alves, são os que vão ficar na base, né, pra... Eles não têm idade pra subir profissional, então vão ficar aqui treinando. E eu subi pra base aqui, esses dois, o Carrizo, que é lateral esquerdo, e o Carmona. O Carmona pode ser nossa reserva aqui no ataque, né, porque o Vitor Like, a ideia é jogar com ele nas pontas, né, então vou utilizar aqui mesmo no time de ponta mesmo, né, o Vitor Like. E aí, esse Carmona, a gente utiliza ele como centroavante, reserva. Esse Carrizo aqui, ele é lateral esquerdo, não tem um overall tão bom quanto o do Rafael Santos, mas ele pode evoluir bastante. Já vou meter ele aqui no lugar do Rafael Santos, porque vamos usar a base também, né, pô. A ideia é essa. Usar a base bastante pra fazer a galera evoluir. E, cara, chegou muita proposta aqui agora pelos jogadores, mas é aquela coisa, né, acabou a janela, eu posso recusar todas as propostas que eu quiser, rapaz. Bora aqui então contra a Caldense, a gente não tem mais chance nenhuma de aparecer aí, né, né. Começou então, bora aqui contra a Caldense. Esse, como eu falei, é um jogo que não vai adiantar muita coisa pra gente, mas a gente treina aí pra estreia na Série C. Pra compensar, né, esse jogo aí contra o Boisporte que não deu pra colocar aqui, eu vou fazer mais um jogo, tá. Serão seis jogos hoje no episódio, mas, obviamente, que ele nem conta contra o Boisporte. Olha aí, Carrizo, na estreia dele, cruzou. Eita, que os caras vêm chegando. Nossa senhora, mas... Cara, que saída foi essa do Ezequiel? Que isso, meu filho, calma. Meu Deus, olha aí, passo pra trás. Pedro Castro, tira daí, cara. Tira daí, rapaziada. Meu Deus do céu. E agora, diferente do primeiro episódio, né, vocês conseguem escutar a torcida, né. Não que seja, ah, uma grande mudança, mas é que eu acho que fica meio estranho, né, quando não aparece o som da torcida. Olha aí, Carrizo, vamos lá. Tá bem o Carrizo, hein. No segundo pau, cruzamento, quase, um. Meu Deus. Ganhou bem o Canezinho, olha aí. Passa, louva a Deus. Passou, passou mal, mas voltou pra gente. Big Will, Canezinho, Daniel Júnior. Vai daí. Vai daí. Ê, juiz. Olha o pênalti aqui, hein. Daniel Júnior. William Oliveira. No Giovanni. O que você vai fazer? Olha aí. Tocou. Na frente. William Oliveira. O goleiro defendeu. Olha aí. Canezinho. Defendeu o goleiro. É o Faustão. Ai, ai. Tá sensacional o nosso Big Faust, hein. Eita, olha o Everton. Olha aí. Pedro Castro. Passa aqui em cima. O passe por cima no Canezinho. Misericórdia, Canezinho. Olha o cabeceio dele. Nossa. Cara, já vou fazer algumas substituições aqui. Vou testar esse Carmona, né. Pra ver qual que é a dele. E... O que mais que eu faço aqui? Vitor Like, é. Tocou aqui embaixo no Léo Paz que esse Leonardo... Esse Leonardo Paz tá tirando a minha paz, cara. Preciso ver se eu consigo mudar depois o nome do... O Everton porque tá... Nossa, cara. Tá dando agonia o nome desse cara. Ó, cruzamento pra área. Tira, voltou. Meu Deus do céu. Simbora, Canezinho. E aí você. Eita, cara. Giovanni. Cadê a galera boa? Ó o Carmona aí, ó. Já chegou com a camisa 9 já. Canezinho. Canezinho. Gol do Cruzeiro. É... Tá bem que esse cara não saiu, velho. Por isso que eu tava feliz que ele não saiu. Porque, sinceramente, cara, seria muito ruim perder um jogador dessa qualidade, né. Que pra Série C vai ser tão importante. Isso aí sim é um reforço pra gente aqui pra sequência da temporada. Mas assim, né. O goleiro, ele deu uma leve contribuída. Leopaz, boa. Leopaz, boa. Leopaz, boa e sim. Aí eu botei fé em você, Leopaz. Canezinho. Passa aqui embaixo, Leopaz. Boa jogada. Cadê o Carmona? Olha aí. Leopaz! Por que que eu fui tocar essa bola? Peron, se explique. Por que que eu fui tentar tocar essa bola? Mas tudo bem. Vamos de novo. Olha aí. Canezinho. De novo ele. O nosso craque defendeu o goleiro. Olha aí o cruzamento pra área. Voltou. É a gente ainda. Ah! Juiz Fidquenga, mas... Tudo bem. Ah, cara. Aqui, ó. Posso mudar sim, pô. O Everton não tava dando não, viu. Agora sim. O Everton. Pronto. Cara, tem uma coisa aqui que eu não pude fazer nada. Que pagaram a multa do Adriano de 4 milhões e ele foi vendido. Cara, chegou aqui pra gente um relatório do goleiro com um goleiro aqui que parece ser muito bom. Esse Diogo Ribeiro aqui, ele tem potencial de 74 para 94, né. Esse Fernando Ramos aqui, parece que ele vai se destoar também, viu. Caramba, esse Diogo Ribeiro, ele tem 70 de overall praticamente, 69. Já chega na base com 69. Se eu botar ele aqui no time, ele termina a temporada com 75 no mínimo. Esse Matheus Silveira também parece que vai ser bem bonzinho. Ramos aqui também, viu. Chega da Argentina. Vai jogar na nossa ponta direita ali ou até a esquerda, né. Mas acho que pra ele fica melhor na esquerda. Pra gente, aliás, né. Esse Guilherme Alves também que chegou aqui recentemente, ele também pode subir, viu. Porque ele já tem 16 anos agora. E pra ser um reserva, acho que seria útil. Acho que eu vou subir ele, eu vou emprestá-lo. Rafa Vicente aqui, não parece que vai ser muito bom, não. Então, vou mandar embora. Esse Miguel Silveira, pô, volante a gente tem bastante, né. Então, vou liberar da base. E aqui já vou colocar o Ribeiro aqui como titular. E o Ramos também já vai pra ponta esquerda ali no lugar do Daniel Júnior. Agora, estreia na Série C, viu. E esse jogo aqui é importante demais. Começou, simbora, estreia na Série C contra o Manaus. Simbora, time. Léo Paz, Léo Paz no cruzamento. Voltou pra gente. Pedro Castro. Olha aí, Ramos. Olha aí, chegou bem o William. Boa. Olha aí, tocou no meio. Luvanor. Passa, Carrizo, passa. Passou o Carrizo no cruzamento. Léo Paz. Cara, o carro da pamonha, ele tá de tiração comigo, viu. Ele tá passando aqui na rua o dia inteiro. Só pra atrapalhar mais ainda. Eita que os caras disparou, viu. Disparou, meu Deus do céu. Canezinho. Cadê a galera boa? Canezinho. Meu Deus do céu. Aparece, tocou pro meio, mas... Cara. Nossa senhora, mas... Tá uma pineira hoje essa defesa. Olha aí de novo. A lateral direita aqui. Esse lado direito tá terrível, cara. Olha o Canezinho. Olha aí, cortou. Canezinho. Fez a jogada. Recou demais, mas tudo bem. Pedro Castro defendeu o goleiro. Pô, tá difícil, viu. Mas vamos lá. Olha o Canezinho. Tocou no Carrizo. Ele cruza. Tá complicado. Olha o Ramos. Recuperou bem. Luvador. Luvador não. Ah, véi. Eu me atrapalhei com o nome do cara e fui corrigir e não consegui tocar direito. Mas vamos lá, time. Tamo melhorando. Léo Paz. No Geovane. Ele cruzou. Luvador. Defendeu o goleiro. Cara, eu tô nessa piadinha de louva-a-deus. E aí na hora que eu vou falar Luvador correto, eu falo Luvador. Ah, mas... Olha aí. Velho, os três gols dos caras foram desse jeito. Nossa senhora, os caras vêm chegando de novo. Boa. Olha o Carrizo. Toca no Ramos. Ramos. Cadê alguém na área? Ele tocou. Ah, véi. Não acredito que ia tomar um gol desse. Pedro Castro. Nossa senhora. O Adriano, agora que eu percebi, né? Ele pode jogar com a gente ainda, né? Ele não vai embora agora. Ele vai no meio do ano. Olha o Ramos. Cortou pro meio. Mas, cara, tá difícil passar dessa desgraça desse time. Fim de jogo. Pior estreia possível no Brasileirão. Série C, 5x0 pro Manaus, cara. Assim, eu sabia que o time ia estar ruim, mas só não sabia que seria tanto, né? E é isso, né? Botei o Matosneres aqui no lugar do Pedro Castro pra deixar esse meio campo mais reforçado na marcação. Então, vamos ver se vai dar certo agora. Bora aqui agora contra o São José. Fora de casa. Luvanor. Passa Ramos. Ramos. Deixou aqui no canezinho. Tocou no I, né? Oliveira. Jogadinha marota. Passa Giovani. Calabora na área. Giovani. No Luvanor. Ai, velho. Olha isso. Mas tá bom. Começamos bem. Pedalou. Olha aí. Jogadinha marota. Canezinho. Passa Ramos. O toque. Contra-ataque no meio de campo. Os caras vêm chegando. Diogo Ribeiro. É isso aí, meu filho. É isso aí. Tô te dando uma chance porque é isso que eu quero de você. Você tem potencial? Mostre-o. Não tem que ter só potencial, não, cara. Eita. Olha. Tira daí. Boa. Passa. Léo Paz. Tocou no Giovani. Se embora no contra-ataque. Deixou no canezinho. Canezinho. Disparou. Vamos lá. Tocou aqui embaixo. No Léo Paz. O goleiro defendeu. Olha o Giovani. Cara, é inexplicável. Começa bem. Cria chance. Toma gol na primeira jogada dos caras praticamente, bicho. Olha aí. O cruzamento. É do Léo Deveira. Do Matheus Neres, né? No caso. Mas tudo bem. A gente perdeu o gol do mesmo jeito. E os caras chegam. Ó. Olha a perna do Carrizo, maluco. Cê tá doido. Olha onde a perna do cara foi, véi. E ele que caiu ainda. Vamos. Bora lá. Você é meu craque. Vamos lá, Ramos. Disparou. Cadê o time? Chegando junto. Tocou aqui no meio. Canezinho. É, Faustão. Os caras vêm chegando. Vêm cheg... Na verdade, tá inexplicável. Porque a gente tá jogando bem. Só que o goleiro deles... Não sei lá o que esse cara faz. Eu não sei. Passou o Ramos. Boa jogada. Cadê o Lovadeus na área? Lovadeus! Gol do Cruzeiro! O Lovadeu Cruzeiro tava perdendo uns gols bobos, cara. Não tava falando... Botou até em xeque aí a titularidade dele, mas... Finalmente saiu, cara. Finalmente saiu o gol dele. E o nosso gol aí na Série C. E que jogadinha do Ramos, viu? Linha de fundo, cruzou. E o nosso Lovadeu Cruzeiro aí tava sozinho na área pra meter a cabeça na bola e empatar o jogo. Boa, time. Bora virar aqui porque nesse momento só vitória interessa, viu? Tocou no Ramos. Bora. A mesma jogadinha marota. Ramos. Olha aí. Cadê alguém na área? Ramos! Tocou! E os caras vêm chegando, mas o Oliveira chega junto também. E mostra que ele... Que ele é um palhaço, né? Isso que ele mostra. Bora lá, time. Bora lá. Meu Deus, cara. Meu Deus! Boa, Oliveira. Sim, bora, time. Olha aí. Contra-ataque. Ramos. Tocou no Canezinho. Faz Canezinho. Faz Canezinho. Canezinho. Gol do Cruzeiro. Mostra aí, meu filho. Mostra o craque da camisa 55. Fazendo esse provado o próprio veneno. Essa máquina desgraceita do FIFA. Faz gol de contra-ataque toda hora. Nosso craque aí. Virando o jogo. Pra finalmente deixar a gente perto ainda. Ai, cara. Chegou junto. Boa. Olha aí. Bora, time. Fazer mais um pra ficar mais tranquilo. Tocou no Leopaz. Do jeito que eu tô gostando. Olha aí. Leopaz no meio. Canezinho. Olha esse goleiro, cara. É inacreditável. Olha a defesa desse corno. O cara defendeu com o rosto. Olha aí. Oliveira. Defendeu. E o Leopaz me machucou, viu? Tira daí, meu filho. Tira daí. Boa. Simbora Adriano. Toca lá em cima. No Daniel Júnior. Vamos, time. Pra matar o jogo. Daniel Júnior. Tocou. Na área. Pro. Não sei quem. Gol. Do Cruzeiro. Cara, esse aí é o Carmona, se não me engano. É, foi ele mesmo. Pra fazer o primeiro gol dele com a nossa camisa. E, pô, matar o jogo, né? Mostrar que a gente tem time aí pra ser campeão dessa Série C maldita. E o Faustão na maior alegria. Com o seu shortinho ali. Isso aí, Faustão. Fim de jogo. 3 a 1. Vitória de virada contra o São José. Nossa primeira vitória na Série C. E é isso aí, time. O Léo Paz machucou feio, hein? Vai ficar 4 semanas fora. O lugar aqui do Léo Paz. Vai ter que ser o Victor Leic, né? Substituto natural dele. E, cara, o próximo jogo aqui é a Copa do Brasil, hein? Como estrear contra... O quê? O Bayern de Munique quer comprar o Kaique. Nosso lateral esquerdo. 11 milhões. Caraca. Maluco. Eu não vou vender, não, pô. Mas, assim... Eles me quiseram lembrar que... O Carrizo é bom e tudo mais, só que... O Kaique aqui, eles... Pode até utilizá-lo, hein? Sei lá, viu? Vou começar a utilizar ele pra fazer uma boa venda, Carrizo. Me desculpa, cara. Assim, você... Ah, não, mas o... Não, o Carrizo... Ah, não, mas... É, o Carrizo, ele... Defendendo, não é tão bom, né? Enquanto... O Kaique... Querendo ou não... O Kaique, ele é da base também, né? Do Cruzeiro. Só que na vida é real. Então, não tem por que eu... Não... Utilizá-lo, né? Eita, mas o Diego... Ibeiro começou... Eita, nós. Aí, é complicado. Meu Deus, tira essa bola daí, cara. E os caras continuam chegando. De novo, o Ribeiro. Olha os caras chegando. Meu Deus do céu! De novo ele, cara. E vai ter mais uma ainda. Nossa senhora. Caraca. Bora lá. No contra-ataque, time. Victor Laik. Olha aí. O cruzamento é no Canezinho! Gol! Do Cruzeiro! Cara, o Canezinho... Eu vou ter que mudar a camisa dele para a camisa 10. Não é possível. Olha isso. O cara apareceu como elemento surpresa ali na área. Cruzamento do Victor Laik. Que eu... Pô, vou dar um like nesse cruzamento do Victor. Like porque... Foi muito bom, hein? E o Canezinho capseou do jeito que a bola chegou. E fez aí... Ih, o nosso Big Fausto! Comemorando o gol do Canezinho. Boa, time. 1x0. Eita, mas começou com aquelas bobagens de dar espaço. E os caras vêm chegando para a virada já. Meu Deus! Como assim, cara? Pô, dois descuidos e os caras viram o jogo. Bola enfiada na frente. É no Adriano. Adriano tocou. Olha aí. Luva de cruzeiro. Voltou o ramo. Chutou também. Boa, Oliveira. Péssima, Oliveira. E é mais um dos caras. Mano, é impressionante, cara. Impressionar os caras, né, mano? Mandar o time todo para frente. Para não passar esse vexame. Porque mesmo que a gente esteja na Série C e tudo mais. Não dá para perder para patrocinar esse não, né? Na teoria não dá, né? Mas a gente está aqui tomando essa... Olha aí. Ramos. Naquele cruzamento. Quem é que chega? Vitor, like! Pega a bola, pega a bola, pega a bola. Gol do Cruzeiro. Naquela pressa para a gente poder buscar logo o empate, cara. Gol é desse também. Pelo amor de Deus, hein? Olha isso. Meu Deus. E os caras vêm chegando. Nossa Senhora, mas se faz esse gol aí, eu encerro essa série e fecho esse canal. Canezinho. Passa aqui em cima. Tocou. É no Luva de Cruzeiro! Gol do Cruzeiro. Pega a bola aí, cara. Pega a bola aí. Não deu para pegar não, mas... Enfim, se embora, tio. Se embora que a gente voltou como no segundo tempo, hein? Já metendo o terceiro gol. E eu estou achando que se continuar assim, cara. Dá para virar, hein? Dá para virar e dar orgulho para esse cara aí, ó. Esse cara não. Achei que ele ia aparecer, mas não apareceu. Mas dá orgulho para o nosso Big Fausto. Os caras vêm chegando de novo. Não deixa fazer, não! Monstro. Mito. Bora, time. Bora, time. Canezinho. Naquele contra-ataque, monstro. Canezinho. Disparou. Tem o Ramos ali. Livre, mas já não está mais livre. Canezinho. Tocou. Ramos! Faz o gol, seu filho de uma... Olha os caras chegando. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Vamos, Rômulo. Simbora, time. Rômulo. Tocou. É no João Paulo. Ei, João Paulo. Mas você também está... Precisa não almoçar, hein, cara. Com um feijão. Aqui embaixo. Tocou. Olha aí. João Paulo. O que você vai fazer, cara? O que eu vou fazer? Tocou. Embaixo. Bateu o Daniel Júlio. Foi ele, sim. Gol do Cruzeiro. Faltam poucos minutos, mas assim... Ainda dá. Ainda dá. Cadê alguém encostando com ele? Não tem ninguém. Tocou. Olha aí. João Paulo. Na frente. Bateu. Mas explodiu na defesa, cara. Nossa... Porra. Eu não acredito nisso. Ah, os caras vão fazer gol agora também, né? Mata o jogo, vai. Mata o jogo. Pô, eu nem pensava muito na Copa do Brasil, né? Tipo, pô... Vamos ser campeão aqui, não sei o quê. Só quero subir de divisão, mas... Também não esperava rodar na primeira fase. Bora aí. Último jogo do episódio. Encarar o Atlético Cearense. Apitado pelo Graham Boverick. Que vai optar o jogo da Série C do Brasileirão no Brasil. Bom, simbora terminar esse episódio aqui com uma vitória, né? Já fechou o dono na Copa do Brasil. Olha aí. Os caras vêm chegando. Meu Deus do céu. Agiu. Boa. Tocou. Eita, nós. Não foi muito bom, mas deu certo. Olha o Ramos. Vamos, Ramos! Gol do Cruzeiro! O nosso gringo aí, cara. Chegou pra ser um dos grandes destaques desse time. Tem muito potencial pra ser um craque. E mostra aí que realmente ele chega pra somar, cara. Tá certo. O goleiro deu uma ajudinha aí, né? Ou ajudona. Mas, pô, mostrou que tem classe aí pra meter gol o nosso Ramos. Primeiro gol dele aí com a nossa camisa. Boa. 1x0. O Luvanor vem chegando. Olha aí. Matheus Neres. Boa. Cadê a galera boa? Matheus Neres. Tocou. Tentou chutar o Luvanor. Olha o Everton, que não é mais o Everton. Que passe pro Ramos. Meu Deus. Olha o Ramos. Cruzamento pra área. Vai, voltou. Canezinho. Canezinho. E, Canezinho. Você é um monstro, cara. Mas, assim, não exagere, porque você não é tanto assim, não. Tocou. Luva de Cruzeiro. Esperou passar aqui o Giovani. Passou bem. Giovani. Vamos lá, Giovani. Faz você... Ah, cara. Cara, queria mostrar aqui pra vocês. Eita, menino bonito. Eita. Luva de Cruzeiro. Vamos lá. Luva de Cruzeiro. Tocou aqui embaixo. Carrizo. Na frente, no Ramos. Eita. Eita. Caminhão sem freio. A Geu. Bateu pro gol. Cara, eu acho que o Carrizo, eu vou manter no time, viu. Sei lá. Achei muito injusta a saída dele. Tava muito bem. É que a proposta pelo Kaique me fez pensar, pô, mano. Bairro de Munique. Sei lá. Será que não vale a pena utilizar ele pra vender por milhões depois? Sei lá. Eu acho que eu vou manter o Carrizo, porque o Carrizo não tá mal, não. Ele tá muito bem. Sobe muito bem. O problema dele é pra defender, né. Eu acho que é isso que me faz manter ele no time. Quer dizer, manter o Kaique no time, né. Porque o Kaique, querendo ou não, pra defender, ele é muito bom. E pra subir também, né. Mas vamos lá. Começou o segundo tempo. Matheus Neres. Tocou na frente. No luva de cruzeiro. A Geu. Deixou. É no Victor Leic. É no Victor Leic. Gol do Cruzeiro. O Victor Leic mostrando também que ele merece uma vaguinha nesse time, cara. Porque o Leopaz, assim, ele entrou bem e tudo mais, mas não tá lá aquelas coisas, né, o Leopaz. E o Leic aí no segundo jogo dele já como titular, tá mostrando que ele também tem cacife pra ser o nosso jogador aí no onze inicial. Boa, time. Boa. Simbora. Luva de cruzeiro. Tocou. É no Canezinho. Cê é louco? Pra fazer o terceiro. Canezinho. Olha os caras chegando, chegando. Mas o Kaique também chega, rapá. Respeita o meu lateral que tá fazendo cagada aí. Simbora, time. Com Canezinho. Mas o pano pra passar pra você tá acabando, hein? Aí, ó. Victor Leic. Olha aí. Cadê a galera boa? Luva de cruzeiro. Agel. Olha aí, Agel. Agel! Aí eu troco, né? Boto o Júnior na ponta esquerda. E aqui no meio eu coloco o Neto Moura que é meia. Pô, a galera aqui no ataque também cansou, né? Então, botar o Carmona e acredito eu que a gente já não possa mais fazer substituição, né? Agora não pode mesmo, não. Mardossi não chegou bem, não. E os caras que tá chegando bem. Sai, Diogo Ribeiro. É. Tamo usando o papel higiênico dos dois lados. Meu Deus! Não sei nem o que comentar, cara. Ó, Gil. Toca aqui embaixo. Toca direito, meu filho. Fim de jogo. Tava 2x2 pra gente. E no final, o nosso queridíssimo Diogo Ribeiro deu uma paçocada inesquecível. Bom, é isso. Só pra ver como é que ficou a tabela aqui no fim desse episódio, ó. Tamo a 1 ponto aí. É. Tamo começo, né? Três jogos ainda. Mas o Atlético Cearense, que é o primeiro time do G8, né? Que se classificam 8 pra próxima fase. Tu tá aí em oitavo, né? Com 5 pontos. E a gente tem décimo segundo com 4 pontos. Só que aqui tem rebaixamento, viu? Pra série D. Décimo segundo, toma cuidado. Que a partir do décimo sétimo, já briga pra não cair pra série D. Tchau.